Vamos lá, quando as concessionárias fornecem essas informações para a gente, ela fornece esse diagraminha aqui, só que a gente, às vezes, não consegue interpretar ele da maneira adequada. Quando a concessionária está funcionando lá em regime de emergência, o que ocorre? A concessionária está operando normalmente, quando o gerador está em regime de emergência, ela normalmente vai pedir só as proteções de sobrecorrente convencionais. Já partimos disso daí, a 5051 para a fase e a 50N e a 51N, que é para a proteção de neutro. Algumas concessionárias pedem algumas proteções de tensão, por exemplo, a 27 e a 59, que eu trouxe aqui para vocês, que um grande exemplo disso é a CPFL, a N e o São Paulo, eles vão pedir algumas funções para que envolvem tensão, perfeito? Para você fazer a proteção daquele cliente. Então, quando eu tenho emergência, o gerador, é o princípio, a concessionária vai exigir que você assuma um termo de responsabilidade para isso, é que o gerador não entre de modo algum em paralelo com a concessionária. Então, se você observar, o gerador está alimentando o cliente, normalmente a concessionária, por algum motivo a concessionária sai, não necessariamente abriu, mas aqui está simbolizando que a concessionária saiu, o gerador vai perceber, a USCA dele lá, o controlador dele vai perceber, o gerador vai entrar em emergência e vai assumir a carga daquele cliente ali. Então, eu não tenho, pelo fato da concessionária abrir, o QTA tem que abrir a concessionária, porque não é paralelismo, eu não vou ter proteções direcionais. Por quê? Em momento algum, pelo intertravamento elétrico e mecânico que as concessionárias exigem, eu não vou ter contribuição de falta ou geração no sentido da concessionária. Então, normalmente, elas não vão te pedir proteções aqui no sentido dela. Então, você não vai ver proteções direcionais, isso no caso da emergência, tá? E aí, voltou a rede, o gerador desabilita e aí ele fecha a concessionária e aí volta, restabelece o sistema. Normalmente, o gerador já saiu da barra da carga ali do cliente no QTA, perfeito? Lembrando que só corre desse lado da baixa, porque não pode intervir no disjuntor. Beleza? Normalmente, esse paralelismo é na baixa, tá? Agora, acho que não pode intervir no disjuntor de média tensão da concessionária. Ah, eu não posso fazer paralelismo na média tensão? Você pode fazer paralelismo na média tensão, só que não no disjuntor geral da concessionária. Nesse aí, você não pode. Você pode ter um outro disjuntor de média para fazer o paralelismo. Sai do disjuntor da concessionária, vai para o outro disjuntor de média, aí esse sim você pode usar. Agora, o da concessionária, que ela exige essas funções de proteção aqui, esse você não pode intervir não, tá? Só proteção. Transcrição e Legendas Pedro Negri